Em 2023, mais de 50 suspeitos de estupros foram presos em Linhares. O número alarmante, mas que tem um lado positivo. As denúncias. As próprias vítimas ou pessoas próximas têm denunciado esses crimes através do telefone 181. Em 2023, as denúncias no Brasil aumentaram 24%. E isso é muito bom. É muito fruto do nosso trabalho de informar a população que existe um canal seguro para que as denúncias aconteçam. A pessoa vítima de violência cria um bloqueio emocional que dificilmente é quebrado. Para acolher essas pessoas, a Secretaria de Assistência Social de Linhares implementou a Sala de Escuta Especializada, que reforça a proteção a menores vítimas de violência. A Sala de Escuta Especializada é mais um serviço na nossa rede de proteção a criança e o adolescente vítima ou testemunha de violência. Então, o objetivo aqui é fazer escuta acolhedora, uma escuta qualificada. A gente não tem aqui o objetivo de colher provas, mas de construir um plano de atendimento, de encaminhamento e de proteção a essa criança ou a essa adolescente. Vivenciar uma violência ou presenciar uma é uma situação traumática para qualquer pessoa. A dor, a ansiedade e o medo acabam falando mais alto e se desvencilhar disso não é tão simples. É por isso que aqui, na Sala de Escuta, serão desenvolvidas atividades para ressignificar essa dor. Normalmente, com crianças, a gente vai fazer uma escuta lúdica por meio de desenhos, por meio de qualquer tipo de brincadeira. Adolescente, normalmente, eles são mais fechados. A gente vai tentar fazer de uma forma com jogos. E que eles têm a segurança de poder estar conversando sobre o fato que os trouxe aqui, a questão da violência. Mas é no tempo deles, do jeito deles, na fala, a gente não pode em nenhum momento interferir nessa fala, nessa escuta. A gente está aqui para escutar e acolher essa criança e adolescente ou testemunha também. As testemunhas também poderão ser escutadas. Nem sempre é fácil identificar os sinais. Muitas vezes, predomina o silêncio, já que grande parte das agressões é praticada por pessoas conhecidas. Mas quando isso acontece, os diversos profissionais que fazem parte dessa rede de proteção, prestam todo o acolhimento. Às vezes a criança muda do comportamento, criança e adolescente. A criança ou ela tende a voltar para um estágio mais infantilizado, ou então elas começam a ficar um pouco mais arredias, ou dispersa. Alguns adolescentes até fazem praticar automutilação, ou se sente quando chega perto de alguma pessoa que se assemelha ao violador, elas tendem a se fechar, ficar mais retraída. A partir do momento que a criança ou adolescente fez o relato espontâneo, ou na escola, ou na igreja, ou dentro da casa, na família, eles acionam o conselho tutelar e o conselho tutelar, então, encaminha para a escuta especializada. Estar de olhos abertos ao que acontece com as crianças e adolescentes ao nosso redor é fundamental para protegê-los e garantí-los o cuidado e a atenção que merecem. A família realmente tem que ficar bem atenta a essas mudanças de comportamento, porque às vezes é natural, é do desenvolvimento, mas muitas vezes somado a outros tipos de sintomas, já é um sinal, um sinal vermelho que deve procurar algum tipo de ajuda para poder identificar se existe ou não uma violência aí. Precisamos denunciar, nós precisamos entender que é um compromisso, uma responsabilidade, a denúncia precisa ser feita e aí os profissionais, os órgãos competentes vão trabalhar para garantir a segurança da família e da criança. Obrigado. Obrigado.